Eu já fui um sertanejo, trabalhador do sertão Da nossa fazenda velha, era de admiração De tanto correr com o gado, até rasguei meu gibão Eu também já carreei, com quatro bois educados Acordei muito cedo, a tirar o leite do gado No tempo que eu era novo, meu pai não tinha empregado Mais um show com a qualidade, devinho gravações Devinho gravações, o rei dos paredões Vou aumentar meu valor, conheço o Brasil inteiro Aonde me manda eu vou, trabalho com qualquer máquina Seja ela qual for Mas agora é diferente, veja o que aconteceu Meu pai já foi sanfoneiro, hoje quem toca sou eu Vou levando essa vida, sorte que Deus me deu Bora meu vaqueiro E eu sou um filho sem sorte, que só nasce do meu amor Para sofrer, vivo triste e abandonado, sofrendo sem merecer Para mim não existe festa, uma vida feita, é muito melhor morrer Quando eu tinha quatro anos, minha mãe adoeceu O papai fez todos os esforços, comprou remédio, lhe deu Um pra minha infelicidade Eu fiquei na ofendade, não teve jeito e morreu Só ficou eu e papai na maior lamentação Pra me ajudar a sofrer, não ficou nem um irmão Fiquei sem prazer na vida Fez de minha mãe querida E me botaram na pensão Mais um sol com a qualidade Tevinho Gravaçói Tevinho Gravaçói O Rei dos Baridões Só nasce para sofrer Passa a noite sem dormir Passa dias sem comer Sua cama é o chão Seu consolo é o pão Quando acha que ele tem Os outros me não passam Por perto de mim mangando Porque tem roupinhas novas Minhas velhas se rasgando Aumenta meu sofrer mais Se eu tivesse meus pais Não vivia assim penando Se eu tivesse mamãe Não sofria tanto assim Eu só tenho quatro anos Meu Deus que será de mim Aumenta minha tristeza Parece que a natureza Está separada de mim Um dia eu fico contente A noite eu sinto agonia A noitinha eu vou deitar Na terra molhada e fria E quando vou adornando Sonho uma mãe me botando Em uma caminha macia Eu acordo e não vejo ela Aí começo a chamar Mas ela não me responde Volto para o mesmo lugar De manhã eu procuro ela Depois acendo uma vela E aí começo a rezar Eu rezo para a mamãe Para o meu papai amado Porque sou pequenininho Nesse mundo separado Agora vou terminar Peço para não desprezarem Os filhinhos abandonados Me para o meuuateor Vai para o meu baqueiro É o Alas Souza, no melhor da vaquejar Bora meu vaque E ai meu Deus, que saudade, já não posso mais dormir Eu não vou mais chorar, vou voltar pro Piauí E ai meu Deus, que saudade, já não posso mais dormir Eu não vou mais chorar, vou voltar pro Piauí Não esqueço Avelino, Teresina e Redenção Quando eu lembro de lá, sinto uma recordação Não esqueço Avelino, Teresina e Redenção Quando eu lembro de lá, sinto uma recordação E ai meu Deus, que saudade, já não posso mais dormir Eu não vou mais chorar, vou voltar pro Piauí E ai meu Deus, que saudade, já não posso mais dormir Eu não vou mais chorar, vou voltar pro Piauí Não esqueço Avelino, Teresina e Redenção Quando eu lembro de lá, sinto uma recordação Não esqueço Avelino, Teresina e Redenção Quando eu lembro de lá, sinto uma recordação Mais um som com a qualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói O Rei dos Paredóis E ai meu Deus, que saudade, já não posso mais dormir Eu não vou mais chorar, vou voltar pro Piauí E ai meu Deus, que saudade, já não posso mais dormir Eu não vou mais chorar, vou voltar pro Piauí Não esqueço Avelino, Teresina e Redenção Quando eu lembro de lá, sinto uma recordação Não esqueço Avelino, Teresina e Redenção Quando eu lembro de lá, sinto uma recordação E ai meu Deus, que saudade, já não posso mais dormir Eu não vou mais chorar, vou voltar pro Piauí E ai meu Deus, que saudade, já não posso mais dormir Eu não vou mais chorar, vou voltar pro Piauí Não esqueço Avelino, Teresina e Redenção Quando eu lembro de lá, sinto uma recordação Não esqueço Avelino, Teresina e Redenção Quando eu lembro de lá, sinto uma recordação Avelino, Teresina e Redenção Avelino, Teresina e Redenção José do Paredão Toca aí no melhor da vaquejada É o Ala Souza e Rodrigo do Acordeon Vida boa é no sertão, quando começa o verão No tempo das vaquejadas Se reúna os fazendeiros pra aquela festa animada Só pra sentir a pega da nuvelinha pintada Só pra sentir a pega da nuvelinha pintada Ei boi, ei boi Se reúna os fazendeiros às quatro da madrugada Aí vou para a catinga atrás da nuvelinha pintada Aí caretou ela soltando pela estrada Aí caretou ela soltando pela estrada Ei boi, ei boi Mais um show com a qualidade Devinho Gravaçóis Devinho Gravaçóis O rei dos paredóis Cê é muito o que mata a verde É quem comanda a boiá Passando em Riachifrundo Batalha o fim da jornada E tem um locutor e um mal Viz oqueiro velho da estrada E tem um locutor e um mal Viz oqueiro velho da estrada Anuncia a chegada do gado Bora meu soquejo e bonitirão E eu vou na pegada do gado menino E eu conheço os voqueiros de Curimata e Avelino Nasci pra cantar toada Sempre fui um bom menino Qualquer dia eu vou passar lá na fazenda do Firmino Qualquer dia eu vou cantar lá na fazenda do Firmino E boi, e boi E eu conheço os voqueiros de Curitiba e Avelino Nasci pra cantar toada Sempre fui um bom menino Qualquer dia eu vou passar lá na fazenda do Firmino Qualquer dia eu vou cantar lá na fazenda do Firmino E boi, e boi Qualozão é o parceiro Léo Do parque de Vaquejá do Celso Carlos Aquele abraço que eu vi É o Ala Souza E Rodrigo do Acordeon Do melhor da Vaquejá Bora meu vaqueiro Qualozão Família Lanche Meu parceiro Welto Aquele abraço Se me chamo boiadeiro Boiadeiro eu não sou não Se me chamo boiadeiro Boiadeiro eu não sou não Eu sou o pobre vaqueiro Boiadeiro é meu patrão Eu sou o pobre vaqueiro Boiadeiro é meu patrão Ei, 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 um boiadeiro, ei, ah Ei, 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 um boiadeiro, ei, ah Um alozão ao meu amigo Domingos Pai do sanfoneiro Rodrigo da Cordeon Do Tecladice Romário Teclas Aquele abraço! A coisa que eu admiro é da filha do fazendeiro A coisa que eu admiro é da filha do fazendeiro Ela quer casar comigo, seja de qualquer maneira Mas o pai dela não quer, porque eu sou próprio e vaqueiro Ei, 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 um boiadeiro, ei, ah Ei, 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 um boiadeiro, ei, ah Mais um sou com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações Vou embora, vou embora Por sua causa, mulher Vou embora, vou embora Por sua causa, mulher Vou deixar meu pé de serra Por sua causa, mulher Vou deixar meu pé de serra Por sua causa, mulher Ei, 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 um boiadeiro, ei, ah Ei, 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 um boiadeiro, ei, ah Falouzão, meu parceiro Tom de Zeca Sonorização Aquele abraço De manhã Celo Cavalo Por nome de Amor Celo Cavalo Por nome de Amor Celo Cavalo Por nome de Amor Celo Cavalo E mande pra mim, Rosinha Oi, ei, 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 um boiadeiro E mande pra mim, Rosinha Oi, ei, ei, amor Mais um som com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O Rei dos Paridões O patrão manda em mim Com sendo seu empregado O patrão manda em mim Com sendo seu empregado Sou eu o vaqueiro dele Oi, ai, amor Que toma conta do gado Sou eu o vaqueiro dele Oi, ai, amor Que toma conta do gado Um boiadeiro, ei, 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 ei Um boiadeiro, ei, 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 ah Um boiadeiro, ei, 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 ah Um boiadeiro, ei, 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 ah Um boiadeiro, ei, 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 E meu, vai, ei, 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 표현 celular Vivo sofrendo e ela sofre também Só não consigo entender Por que que ela não vem Uma saudade se engana no meu coração Dessa vez não tem jeito É amor, é paixão Eu tô nos teus destinos Ela no meu coração Esse amor tava escrito na palma da mão Esse amor tava escrito na palma da mão Um amor cigano, uma louca paixão Um amor cigano, uma louca paixão Esse amor tava escrito na palma da mão Mais um som com a qualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói O rei dos paredóis Eu tô sentindo no peito Saudades de alguém E saudades desse jeito Eu nunca senti por ninguém Só sei que vivo sofrendo e ela sofre também Só não consigo entender Por que que ela não vem Uma saudade se engana no meu coração Dessa vez não tem jeito É amor, uma saudade se engana no meu coração Esse amor tava escrito na palma da mão Um amor cigano, uma louca paixão Um amor cigano, uma louca paixão Esse amor tava escrito na palma da mão Essa aqui é pra comer água, menino Olha, safoneiro Um amor, uma saudade se engana no meu coração Um amor, uma saudade se engana no meu coração Um amor, uma saudade se engana no meu coração Um amor, uma saudade se engana no meu coração Um amor, uma saudade se engana no meu coração Por não saber amar Do lado foi o mesmo Por não saber amar Um alôzão ao meu grande amigo Erismar Rocha O bom, aquele abraço meu rei, tamo junto Amar é coisa boa Só nunca foi pra mim Ai como amei à toa Ai como foi ruim Ai como amei à toa Como foi ruim Se hoje eu vivo a esmo Sem ter a quem clamar Culpado foi o mesmo Por não saber amar Culpado foi o mesmo Por não saber amar O alôzão meu parceiro Nilmar do Paredão Tarampos Produções Aquele abraço O meu gatinho O meu gatinho se levanta e põe em pé O meu gatinho se levanta e põe em pé E aí Você não sabe a distância E aí E aí O meu gatinho se levanta e põe em pé O meu gatinho se levanta e põe em pé O meu gatinho se levanta e põe em pé O meu gatinho se levanta e põe em pé Ei, ei Ei, 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 ei Ei, ei Ei, ei, ei Chegou Chegou o mês de novembro Meu gado O inverno vai chegar Chegou o mês de novembro Meu gado O inverno vai chegar Ei, ei, ei Meu gado Ei, ei, ei Gado, ei Ei, ei, ei Meu gado Ei, ei, ei Gado, ei Aô, sanfoneiro É o Ala Souza e o Rodrigo do Acordeon Do Melhor das Maquejadas Oh, meu vaqueiro Essa daqui Eu ofereço A toda a minha galera massa de Ferreira do Meio Aos meus pais Que apoiam o meu trabalho Muito obrigado pelo carinho Bora, Rodrigo do Acordeon Eu saí da minha terra querida Eu saí da minha terra querida Uma mãezinha dormindo eu deixei Oh, meu Deus, acordai minha mãe Eu não sei se eu ainda voltarei Oh, meu Deus, acordai minha mãe Eu não sei se eu ainda voltarei E oh, papai, cê não chore por mamãe Oh, papai, cê não chore por mamãe Por quem deve chorar por ela sou eu O Senhor arruma outra mulher, papai Ei, não arruma outra mamãe sou eu O Senhor arruma outra mulher, papai Ei, não arruma outra mamãe sou eu Eu não tenho nem pai nem mãe E eu não tenho nem pai nem mãe Eu não tenho quem chore por mim Minha mãe, a nossa senhora E meu pai, meu senhor do bom fim Minha mãe, a nossa senhora E meu pai, meu senhor do bom fim E ô papai, cê não chore por mamãe E ô papai, cê não chore por mamãe Ô quem deve chorar por ela sou eu O senhor arruma outra mulher, papai Quem não arruma outra mamãe sou eu E o senhor arruma outra mulher, papai Quem não arruma outra mamãe sou eu Manda alusão ao meu parceiro Romário Teclas, oficial Aquele abraço Preciso mais uma vez falar com você Essa cama está vazia, a cama tão fria vai me enlouquecer De você em tudo que eu vejo E o rosto doce dos seus beijos Tá na minha boca e não sai O seu rosto ainda está no espelho O seu cheiro no meu travesseiro Essa minha vida tá sem paz Difícil é a saudade que chega quando o amor vai embora O coração da gente chora O chora, o chora O difícil é a saudade que chega quando o amor vai embora O coração da gente chora O chora, o chora O alusão ao meu parceiro Adriano do Paredão Aquele abraço Aumenta o som Preciso mais uma vez falar com você Essa cama está vazia, a cama tão fria vai me enlouquecer Tem você em tudo que eu vejo E o doce doce dos seus beijos Tá na minha boca e não sai O seu rosto ainda está no espelho O seu cheiro no meu travesseiro Essa minha vida tá sem paz Difícil é a saudade que chega quando o amor vai embora O coração da gente chora O chora, o chora Difícil é a saudade que chega quando o amor vai embora O coração da gente chora O coração da gente chora O chora, o chora E a saudade que chega quando o amor vai embora Obrigado.